Eu adormeço a pensar em receitas e acordo a pensar em receitas. E às vezes acordo a meio da noite com ideias. E normalmente as receitas são assim um bocadinho mais cerejas, não é? Vêm umas atrás das outras. Inspiro-me sempre na minha infância, normalmente. E que quanto mais velhos estamos, mais recordações da infância temos. Este parque inspira-me muito, por uma razão. Eu vivi em Lisboa até aos meus 10 anos. E lembro-me que era um dos parques onde nós vínhamos passear todos. Eu aqui, se viesse hoje fazer aqui um piquenique com os meus irmãos, eu faria umas mini pizzas de courgette e chuchu. Em que a base não é feita com farinha de trigo tradicional, mas sim com chuchu ou com courgette. Pois é engraçado, porque depois daquelas pizzas poderia surgir outra receita, que era utilizar essa mesma base para fazeres, por exemplo, uma torta. Muitas vezes eu acabo uma receita, já nem me lembro como é que eu comecei. Sabes? Comecei com um ponto de partida e depois o ponto de chegada já não tem nada a ver. Navegação. Por favor, indique o endereço completo, começando pelo local. O teatro é avassalador, não é? Se tu pensares que não tens rede e que o público está ali imediatamente a responder àquilo que tu fazes. O que é que eu prepararia para um elenco assim depois de uma grande estreia? Um caldo verde, mas adaptado a uma situação de grande stress, não é? Em que tu acabaste de fazer uma grande performance, foi um grande êxito, mas sabes que não te vais deitar muito tarde. E por isso será um caldo verde assim mais nutricionalmente, mais equilibrado. Sem batata, mas com muito sabor. Veres Lisboa de outra perspectiva é um bocadinho como veres a vida de outra perspectiva, não é? Às vezes tens que sair de ti para te poderes observar e veres aquilo que realmente fazes e como é que fazes. Eu se calhar olhando aqui para Lisboa desta perspectiva, lembrar-me ia de fazer, por exemplo, um patê de cavala. Um peixe que durante tanto tempo não foi aproveitado e que era assim um peixe menos nobre e que hoje em dia tem utilidades fantásticas na nossa gastronomia. Eu gosto de criar, gosto de todos os dias fazer uma coisa diferente. Por isso eu penso que estou no sítio certo. Fazendo aquele paralelismo entre a cozinha e a vida, a cozinha sabe muito melhor se for vista de várias perspectivas.